Meu nome é Pedro, sou professor do Departamento de Entomologia e responsável pelo Laboratório de Ortóptero. Nesse pequeno vídeo quero contar para vocês um pouco sobre o fantástico mundo dos insetos ortópteros. Vocês já perceberam que nesse vídeo vamos falar sobre insetos. A área da zoologia que estuda os insetos é a entomologia e no Museu Nacional temos um departamento dedicado aos insetos, o Departamento de Entomologia. O Laboratório de Ortóptero do Museu Nacional iniciou-se recentemente, em 2018. Ortóptero é o nome científico dado ao grupo de insetos que inclui os grilos, esperanças e gafanhotos. É a quinta ordem mais diversa de insetos, com mais de 28 mil espécies conhecidas. Esses insetos possuem algumas características em comum. Vamos conhecer algumas delas? A principal característica dos ortópteros é a perna posterior adaptada ao salto. Elas são alongadas e geralmente robustas, com um fêmur bem desenvolvido. As asas anteriores dos ortópteros adultos são chamadas tégminas, as posteriores são membranosas. Muitas espécies não possuem asas ou possuem asas reduzidas. Os ortópteros se subdividem em dois grupos, o selífera e o zencífera. Os selíferas são os ortópteros que chamamos de gafanhotos, enquanto o zencífera tem diversos nomes populares, como grilos, esperanças ou paquinhas. A principal diferença entre esses dois grupos é o tamanho das antenas. Em selífera as antenas são curtas, enquanto em encífera as antenas são bem longas. Uma das características mais notáveis dos ortópteros é a produção de som. Grilos e esperanças são considerados os maiores cantores do mundo dos insetos. O som é produzido por estridulação, geralmente utilizando as asas anteriores. O som, geralmente, é produzido por machos adultos e está relacionado ao comportamento reprodutivo. O som que acabamos de ouvir talvez seja um dos sons mais familiares para nós. Esse cri-cri dos grilos é um som de chamado, produzido pelos machos de grilos e esperanças para atrair fêmeas de sua espécie para o acasalamento. Como vimos, eles utilizam as asas para estridular e podemos diferenciar grilos de esperanças quanto ao mecanismo de produção de som. No grupo dos grilos que estridulam, toda a asa é modificada para produzir e propagar o som no ambiente, enquanto nas esperanças, apenas uma parte das asas é modificada. A seguir, vamos conhecer os dois principais sons produzidos pelos ortópteros, o TIR e o TRIO. Nosso laboratório também é responsável por manter a coleção de ortóptera. Infelizmente, nossa antiga coleção, a maior do país e uma das mais importantes do mundo, foi perdida no incêndio de 2018. Desde então, trabalhamos na reconstrução da coleção através de diversas pesquisas, que incluem a coleta de espécies, misidentificação e incorporação à nova coleção. Já temos muitos resultados interessantes, dentre eles a descoberta de várias novas espécies. Fiquem ligados em nossas redes sociais para saber mais sobre o trabalho do Laboratório de Ortóptero do Museu Nacional. O Museu Nacional vive!